Música Depois que você foi embora solitão Entrou, cantou a porta e não me interessa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui Eu já não me interessa Ei, Moraizinho, isso é legal, hein, Moraizinho? Obrigado! A minha hora chega e o meu dedo sem graça Não há nada que lhes faz Sabe, estando em meu lugar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você mudar? A minha vida Vai, Pedrão! Vida vazia Saudade sua Dia do mar, preto gelado Foi sua Vida vazia O que é que eu vou fazer pra te dizer? O que é que eu faço pra você mudar? Eu sou do mar, pro ador do Jet Amém! 전這是 Obrigado.